PIPARITO PIPARITO AIOLE AIOLE Não, dança, dança, dança Não, não, não vou tirar foto não Olha lá, olha lá Lá já do mestre André Põe na loja do mestre André PIPARITO PIPARITO AIOLE PIPARITO AIOLE PIPARITO AIOLE PIPARITO PIPARITO AIOLE Muito lindo Desça, desça, desça Agora, canta. Eita! Ai, meu amor! Ai, que lindo! Muito lindo! Vai, vai e pensa amanhã! Por quê? Quer mais não? Quer mais não? Quer mais não? Não! Não! Por quê? Chama titia! Titia! Papai! Chama papai! Mamãe! Ah, não!